Olá pessoal, bem-vindo a mais um Gamer Divan aqui no Fenix Dawn. Eu sou o Fernando e hoje nós vamos falar sobre o fantástico mundo de Jonathan Blow. Para quem não sabe e mora em alguma caverna distante e longe do mundo e não conhece Jonathan Blow, Jonathan Blow é o game designer responsável por Braid, sua maior obra-prima, e por The Witness, o jogo que está ainda por vir. Ele ficou bem reconhecido por ter umas ideias malucas e uma mente bem diferente do que a gente está acostumado a ter com vários game designers mais famosos que nós temos no mercado. E uns tempos atrás eu fui numa palestra que ele deu aqui no Brasil, tive até a oportunidade de conversar ao vivo com ele, entender um pouquinho mais do que ele pensa, do que ele sente do mundo dos jogos, o que deveria mudar, o que não deveria mudar, quais ideias ele tem para trazer de novo, o que ele acha que as empresas fazem hoje em dia com os gamers, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, esse game de Van não é, vamos dizer, uma criação minha, né, é mais um relato do que eu entendi das palavras do Jonathan Blow, né, e compartilhar com vocês para ver o que vocês entendem, o que vocês acham, o que vocês concordam ou não concordam, e para vocês ficarem um pouquinho deprimidos como eu também fiquei. Acho que a parte principal que, quando eu conversei com ele, eu percebi, é que ele gosta muito de encarar os jogos como arte, né, a gente tem muito isso de, ah, encarar os jogos como arte, mas exatamente o que é encarar o jogo como uma forma de arte, uma obra de arte, né, não simplesmente uma mídia de entretenimento. Fica muito subjetivo quando as pessoas simplesmente falam jogos como arte, né. O Jonathan, ele defende que os jogos deveriam ser mais como filmes ou livros, que você lê ou você assiste um filme, e você tira uma lição para você e parte para outra coisa, parte para outro livro, para outro filme, ou para fazer outra coisa, né. As empresas que a gente tem hoje em dia, elas fazem jogos para ganhar dinheiro, ou fazem jogos porque, ah, achei uma jogabilidade divertidinha. Então, eles fazem jogos por razões simples, né, são simplistas. E já alguns filmes e livros, principalmente os filmes e livros independentes, né, eles tentam te passar uma mensagem, né. O diretor daquele filme, o autor daquele livro, ele quer passar uma mensagem, uma história, ou até uma experiência para você através da obra dele, e falta muito isso nos games, né. Os games, eles estão muito para divertir os jogadores e muito pouco para ensinar. Isso é uma parte que eu concordei muito com ele, que eu sempre gosto quando eu jogo um jogo e tiro uma lição de vida, tiro algo para mim, né, eu aprendo com o jogo. O jogo me mostra alguma coisa que é um meio de pensar diferente, ou até uns sentimentos diferentes. Tanto que, bom, batendo na tecla de novo, né, para isso existe o Game AdWords, para poder discutir o que nós podemos aprender com os jogos. E o Jonathan Blum, para mim, também foi uma grande inspiração para estar aqui, né, fazendo isso. Mas ele criticou os jogos nesse sentido, né. Os jogos têm pouca... O propósito dos jogos é apenas te divertir, né, não é te ensinar, não é passar uma mensagem maior. O combo podemos ver com o Braid é um jogo que diverte, mas tem uma mensagem, né. Vocês podem ver nosso Game AdWords sobre o Braid, ou até ouvir o podcast de Braid do Nowlogic, que a gente explica isso melhor. Mas na palestra dele, ele foi um pouquinho mais rígido, pegando em outro ponto, sobre o meio que as empresas tratam nós, jogadores, né. Que é, uma vez que alguém desenvolve o jogo, ele tem uma responsabilidade perante os jogadores. Ele não pode simplesmente fazer um jogo super divertido, que o jogador vai querer ficar o tempo inteiro jogando aquilo e esquecendo o resto. Que é o que acontece muito com jogos de Facebook, acontece também com jogos hardcore. A gente fica jogando muito Scarf Dirty, muito Street Fighter, vários jogos que ficam naquele vício, né. O jogo te vicia, o jogo te proporciona uma diversão tão grande que você não quer parar de jogar. E isso é ruim. Isso é a desculpa que as empresas utilizam para lançar esses jogos, né. Elas se isentam da responsabilidade que elas têm sobre o jogador de... Eu não posso deixar esse cara sentado o dia inteiro na frente do computador, porque isso faz mal para ele. Eles fingem que não tem esse problema, para... Ah, não, eu estou fazendo o cara se divertir, estou fazendo uma coisa boa para ele. Ele está ali porque ele quer. Não, não é porque ele quer. É porque ele jogou, ele gostou tanto daquilo, ele proporcionou tanta diversão, que ele quer aquela diversão, ele quer mais aquilo. É mais ou menos como se fosse uma droga, né. A pessoa fica viciada naquilo e mesmo que faça mal, ela não consegue parar. E as empresas deveriam ter essa responsabilidade, né, de dizer ao jogador quando parar. Ou então fazer jogos que o jogador pare, o jogador não avança, não continue naquilo para sempre. Então as empresas desrespeitam os jogadores, praticamente escravizam eles com seus jogos, né. E nós somos escravos. Nós somos escravos a desenvolvedores. Isso pode parecer, sei lá, talvez um pouco exagerado ou meio ridículo, mas... É a verdade. Pensa quanto tempo você gasta do seu dia jogando algum jogo. Pensa quantas vezes você poderia fazer várias outras coisas, mas você continua jogando. Porque é divertido, porque você gosta, porque te faz bem. Exatamente esse é o problema. Você gosta de jogar. E as empresas se isentam disso, porque elas acham que estão fazendo um favor, te divertindo. Mas não poderiam te divertir demais. Por exemplo, se você pegar um jogo que você é um ponto e seus inimigos são pontos. E quando você clica nos seus inimigos ou quando você encosta nos seus inimigos, eles somem e você ganha. Esse jogo você vai achar uma merda. Mas se você for parar e pensar na essência, vários jogos são assim. Pensa no Diablo. Diablo você é o conjunto de pontos que clica em outro conjunto de pontos até aquele conjunto de pontos desaparecer. Pensa em qualquer jogo de luta. Você é um conjunto de pontos que vai batendo em outro conjunto de pontos até o outro conjunto de pontos perder. A gente tem uma casca bonita do que são os jogos. A gente tem gráficos, a gente tem som, a gente tem música. A gente tem toda essa coisa bonita que nos ilude e não deixa a gente ver como é cru o jogo por dentro. Como é a mesma coisa que a gente faz em todos os jogos. É os mesmos pontos que a gente está clicando, interagindo até acabar. É a mesma coisa praticamente sem graça, sabe? É a mesma coisa que não vai te acrescentar nada na sua vida. Não vai acrescentar na sua vida você ficar clicando em um ponto até aquele ponto desaparecer. Não vai, não vai mudar nada. E esse que é o problema, que as empresas continuam fazendo jogos desse jeito. Pesar que nem todos fazem por mal, mas algumas, principalmente os jogos sociais do Facebook, né? Farmville que diga. Eles levam isso a outro nível, porque eles te recompensam. Eles te recompensam por você estar clicando. E eles te dão apenas alguns cliques por um tempo. Te obrigando a quando acabar aqueles cliques você parar pra você voltar o jogo. Não é pra você não jogar mais, sabe? Ele não está te dando uma oportunidade de você parar de jogar o jogo. Ele está fazendo você ficar ali parado, esperando passar um tempo pra você poder clicar de novo. É a responsabilidade da empresa estar fazendo isso com você. Ela está alienando os jogadores, sabe? Fazendo apenas eles clicarem em pontos sem dar nada em troca. Sem dar um conhecimento, uma lição, uma moral, nem nada. É apenas você estar clicando. E por fim, a gente chega à conclusão de que quanto mais divertido um jogo é, mais ele está te manipulando, mais ele está te enganando, mais ele está fazendo com que você fique ali sentado, se divertindo ao invés de fazer alguma outra coisa. Eu sei que essa visão é meio dura, meio triste do mundo dos jogos, mas ela não deixa de ser real por causa disso. Não concordo 100%, acho que tem um certo balanceamento, mas eu sei que eu sou viciado em jogos, eu sei que eu jogo demais, eu sei que eu deveria estar fazendo outras coisas. E nem sempre eu tenho uma recompensa por jogar, eu aprendo alguma coisa ou tiro uma lição. Mas é bom me divertir. O problema é quando a gente não consegue ter os nossos próprios limites e saber que as empresas não estão querendo impor limites para nós. Então ficamos por aqui, com esse mundinho do Jonathan Blow, sobre jogos que não é nem um pouco animador, se eu for parar para pensar. Mas é algo que te bota para refletir, o que eu estou fazendo enquanto eu estou jogando. Comentem aí o que vocês acham sobre essa visão, se vocês acham que é muito radical, se vocês acham que está certo, se vocês gostam de ficar alienados enquanto jogos, o que vocês se divertem, o que vocês não divertem, o que vocês aprendem, o que vocês não aprendem. Enfim, é isso o nosso Game Edivan por hoje, nossos vemos alguma coisa no site, e no mais, nada mais.